E aí, pessoas lindas da minha vida, estou aqui curtindo um sábado de sol, depois de um friozinho aqui no sul de Santa Catarina, e refletindo um pouco sobre os acontecimentos que rolaram aí a nível de política. Quem conhece e está me acompanhando sabe que eu estou envolvido com essa militância para a candidatura do Ciro Gomes para a presidência da República. E tem acontecido diversos movimentos a nível político, tanto pelas outras militâncias como dos partidos que são possíveis aliados do Ciro e também os adversários, que se configurou agora num momento assim de... Para eles, o tudo ou nada, porque a gente percebe que a tática da polarização, apesar de ter sido muito bem orquestrada por toda a mídia e tudo mais, parece que não chega no chão, não chega no piso, não chega nas pessoas que realmente fazem parte do eleitorado brasileiro, que são a grande maioria, pessoas pobres, desprovidas, que sofreram com todas essas políticas mal-sucedidas, falsas promessas que a pseudo-esquerda que se representou através dos governos do PT e do Lula, tirando, claro, imensos avanços, eu sempre ressalvo isso, esse movimento é um movimento que reuniu em torno dessa pessoa, infelizmente, toda a inteligência da esquerda, todos os projetos sociais que deveriam ter sido de fato implementados, alguns foram arremedados, outros postos em prática de uma forma muito populista, que é uma pena e que gerou essa descontinuidade, bastou o país mudar o cenário econômico em função das interferências internacionais, enquanto pôde surfar numa boa onda, tudo parecia maravilhoso, não havia nenhum problema, mas a hora que mudou o cenário internacional, que as nossas commodities baixaram de valor, que a entrada do caixa brasileiro reduziu drasticamente, a crise se acentuou, e o que restou? Restou que boa parte da população, empresários, a sociedade como um todo, caiu refém dessa política que jogou todo mundo ou no endividamento ou na inadimplência, em função da extorsão do sistema financeiro que a gente vive no Brasil, muito bem embasado por essas lideranças. O Lula, ao se vender para esse sistema, ele condenou todas as pessoas a esse tipo de situação, embora hoje eles tentem vender as maravilhas que realizaram, no imaginário do povo está muito evidente a fome, a miséria, a falta de moradia, a falta das reformas estruturais necessárias que nós deveríamos ter feito, como realmente se fôssemos pautados por aquelas inteligências que fizeram planos, fizeram coisas maravilhosas, são propostas extremamente centradas na questão social, os melhores cérebros das nossas academias, a contribuição de intelectuais foi imensa. Infelizmente, a gente viu um a um se afastando em função do não cumprimento, da falta de compromisso por parte do governo do Lula e dos governos do Lula. E isso tudo foi minando a sociedade em vários pontos, ao ponto de a gente estar num processo muito difícil de recuperação. Aí entrega, em função desse momento, dessa percepção que o povo brasileiro viu que esse partido, esse partido, essa política não atendeu e agravou ainda mais a situação, entregou um desespero, na esperança de ver alguma coisa diferente, para um pior ainda, que bastava uma análise bem feita na época, mas a mesma polarização colocou a disputa entre os dois e a narrativa da questão da prisão do Lula e tudo mais estava evidenciada na mídia, então ficou aquele movimento de esperança para aqueles que, mesmo sabendo de que o camarada é corrupto ou cegos pela ideologia e pelo fanatismo, não conseguem enxergar os erros, e não foi só o processo da Lava Jato. Bem, isso vem de muitos anos do governo Lula, dos mensalões, de todas as falcatruas e as prisões que houve, toda a centralidade do partido foi presa praticamente. Isso não era a perseguição do então ministro Sérgio Moro, que resolveu também fazer uma bravatada e ser populista, e tanto que depois revelou as verdadeiras intenções dele de vir para o campo político. Então, tudo isso gerou esse processo. Eu estava analisando na questão central, o que nós temos? Nós temos uma proposta dentro do PDT, através do Ciro Gomes, é uma proposta que precisa ser trabalhada, sim, muito, muito. Tem muitos pontos ali que precisam ser muito mais elaborados, com programas, com projetos, com pessoas que ocupem essas funções e que executem esses planos. E, para isso, eu acho que é muito interessante que a gente faça uma troca. Eu estou abrindo aqui meu coração, a maneira de entender as coisas, exatamente para que eu tenha algum tipo de evolutivo das pessoas que possam me escutar a respeito disso. Porque eu acho que a grande questão, a grande centralidade é agora nós darmos a verdadeira capilaridade a esse projeto. Tem linhas gerais, estruturantes, que são fundamentais para tirar o Brasil da situação que está. E, a partir dali, tem que ser construídas muitas, muitas propostas. E é isso que eu estou disposto a fazer. E me coloco à disposição de todos que quiserem trocar, me criticar da maneira que eu estou entendendo o momento. Fiquem totalmente à vontade. O objetivo é exatamente esse, que a gente possa fazer uma troca. E continuo por aqui. Espero que, em breve, a gente possa fazer uma análise de respostas ou da reação que houve em cima dessa minha fala. E é isso. Obrigado. Um beijo no coração de todos. E essa maravilha do sol brilhe para todos nós e que a gente possa, como uma colmeia, trabalhar juntos para criar a doçura que esse país precisa. Um beijo.